Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E o vídeo de agora, né? Porque vamos ter mais vídeos ao longo do dia, então se inscrevam no canal pra dar ajuda pra gente e principalmente pra gente conseguir continuar produzindo conteúdo com a ajuda de vocês. Mas vamos falar do Pedrinho, cara, porque o Pedrinho é um caso interessante e talvez saia um pouquinho do âmbito campo e bola e fale muito sobre o ser humano e eu gosto muito quando o assunto chega nessa questão, sabe? Porque o Pedrinho começou o ano como destaque do Campeonato Paranaense, foi o melhor jogador da primeira fase e criou uma expectativa muito grande na maioria da torcida, inclusive eu achei que ia ser o ano do Pedrinho. O Atlético tinha ali uma deficiência ofensiva que ficou comprovada ao longo da temporada e o Pedrinho apareceu como uma das soluções, como também é uma das boas alternativas pra próxima temporada. Mas vamos deixar isso pra depois. Então beleza, tinha essa expectativa do Pedrinho, é o que eu falei no vídeo antes, a questão de expectativa é a realidade. Só que primeiro Dorival não dava chance, quando escalava botava numa posição que não era bem a dele, e depois o Eduardo Barro chegou a dar uma sequência, mas também numa posição que não era dele. E paralelamente você tinha uma pressão ali da torcida, pô, escala o Pedrinho, Pedrinho é melhor que o Giovani, Pedrinho é melhor que o X, Pedrinho é melhor que o Y. E o Pedrinho, velho, a impressão que parece, e eu vou lembrar de dois acontecimentos pra comprovar lá na minha tese, enfim, é que subiu um pouquinho o salto. O Pedrinho teve o episódio do tweet, né, que ele teve lá o hashtag FreePedrinho, depois meteu o FreeJajá, mas tem a área com o Dorival. E, velho, jogador de futebol não tem que twittar, né? Jogador de futebol tem que fazer por onde, mesmo onde o treinador tá errando. Isso aí é um treinador que tem que perceber. Existe hierarquia em qualquer empresa, inclusive no clube de futebol. Ele não é, enfim, um jogador joelho que tá subindo, que tá lutando pelo seu espaço, que tem que falar isso. Então, eu lembro que eu corretei na época, foi um erro muito grande do Pedrinho, de tentar ganhar uma vaga no grito, tentar inflamar mais ainda a torcida que já tava do lado dele, sabe? Isso que é o curioso. Ele já tinha a torcida do lado dele, não precisava daquilo. Mas, beleza, ele fez. Deve ter pego mal internamente lá, mas seguiu. E outro fator, assim, que eu lembro bem especificamente pra fazer esse vídeo, foi um lance contra o Palmeiras. Tava 0x0 o jogo. Ele recebeu uma bola e ele tinha um mingote, que é parceiro ali de aspirantes e tudo mais, e do lado dele, se ele rolasse a bola pro mingote, o Atlético tinha grande chance de abrir o Palacar, um jogo que acabou perdendo com o gol no finalzinho, ali por um excesso de... Preciso decidir isso aqui, sabe? Preciso mostrar que eu sou foda. Então, acho que rolou uma certa ansiedade, acho que rolou uma certa... Enfim, um certo egoísmo ali do Pedrinho no momento, que atrapalhou ele junto com outros fatores. Como eu falei, o Pedrinho nunca foi escalado no Atlético na sua posição de origem. Isso é muito grave, porque o Atlético é um dos títulos que tem um dos melhores setores de scout do Brasil, da América Latina, e se orgulha muito disso, de ver o futebol de maneira científica, consegue achar um talento no interior de São Paulo, lá quando jogava pelo Oeste, e o Pedrinho é um talento. É um potencial incrível. E quando ele chega no clube, quando ele é comprado, quando ele tem a oportunidade de aflorar esse talento, mostrar esse talento vestindo a camisa do Atlético, ele não é escalado na posição ideal dele. Cadê esse setor de scout? Cadê essa inteligência do futebolístico do Atlético pra mostrar que, pô, calma aí, tem algo errado aqui, e esse cara rende mais por aqui, sabe? Então, o fator que o clube deixou a desejar em vários pontos, assim como o jogador. Fato é, ele não rendeu o que a gente esperava. Fato é, a gente tá citando alguns pontos, alguns pontos dele, alguns pontos do clube. Ele foi pro Oeste, primeiro, tomou um banho de realidade, jogando na Série B, mas é mais do que isso. Em Curitiba, ele tinha todo o apoio da torcida, em Curitiba ele jogava no clube com uma das melhores estruturas do Brasil. Era diferente, o calendário completamente diferente, era Libertadores, era o Campeonato Brasileiro Série A. Cara, é que a gente não sabe detalhadamente a vida do jogador de futebol, mas a vida do jogador do Atlético pra vida do jogador do Oeste é completamente diferente. É completamente diferente. Esse choque de realidade parece ter feito bem ao Pedrinho. Um jogador que sempre fala das dificuldades, e eu sempre vou citar isso, porque eu acho que traz muito o lado humano do atleta, é o Rihama Reis, do Manchester City, que ele fala, se não fosse eu usando jogos entre clubes menores, e ele passou ali até chegar ao Leicester, eu não saberia lidar com as nuances do jogo, não saberia driblar na hora certa, não saberia fazer X ou Y na hora certa. Então, é muito curioso pensar que o Pedrinho pode estar ganhando essa gama pessoal, de saber valorizar onde ele está, mas também está melhorando o jogo dele por ter saído de uma zona de conforto, por ter que jogar num time mais limitado, tecnicamente, independente do que você acha do Atlético. O Atlético é um time muito melhor que o Oeste, e o Pedrinho precisa tirar, como o nosso Vitor Machado gostaria de falar, cartas da manga, e vem tirando, já são cinco gols, já são a Série B, atuações impactantes, já teve nota 9 lá no seu Facebook, então, eu acho que a gente está muito empolgado com os emprestados, eu acho que os emprestados para 2021 têm potencial de reforçar o elenco mais do que os reforços de 2020. Por que que ele falou de reforços de 2020? Marquinhos, Gabriel, Carlos Eduardo, que depois rendeu também, mas de Andrei, Pedrão, enfim, esses nomes, eu acho que eles têm menos capacidade de ajudar, e ajudaram muito pouco ao longo da temporada, do que o Denner pode ajudar para o ano que vem, do que o Iago pode ajudar para o ano que vem, do que o próprio Pedrinho pode ajudar para o ano que vem, mas cada um tem sua história, e a história do Pedrinho é muito específica, então, acho que o clube errou para o Pedrinho, o Pedrinho levou para o clube, só que acharam uma solução legal, e o Pedrinho parece ter dado uma resposta, que o ano que vem volte, jogue na sua posição de origem, volte com a cabeça melhor, volte oferecendo soluções, e que o clube trate com carinho para o seu jogador de maiores ações, jóias, né, para estar com carinho, botar na posição certa, dar sequência, dar oportunidade, e o Atlético, em alguns momentos, chegou a falhar com isso, com os jovens em 2020, beleza, rapaziada? Daqui a pouco eu estou de volta, com mais um vídeo, tamo junto, acho que eu vou fazer um vídeo, Bom dia, Tchau.